Eu vou cantar uma primeira música que vocês não conhecem, mas que ela fala de vida e num sentido amplo, né? Então a mensagem dela é para os saudáveis, para os pseudo-saudáveis, para os encarnados, desencarnados e para todos que estão incluídos nesse contexto amplo de vida. O nome é A Vida É Assim. A vida, enfim, é reencontro, a vida é luz e pranto. A vida, a vida é assim, semente que cai, fonte de paz para o amanhã. A vida é assim, medo do depois, tempo de amor e decisão. A vida tem um fim no progresso ideal, mas a vida tem o dom de ensinar a sonhar bem real. A vida, enfim, é reencontro, a vida é luz e pranto, a vida é se buscar. A vida é assim, semente que cai, fonte de paz para o amanhã. A vida é assim, medo do depois, tempo de amor e decisão. A vida tem um fim no progresso ideal, mas a vida tem o dom de ensinar a sonhar bem real. A vida, enfim, é reencontro, a vida é luz e pranto, a vida é se buscar. A vida, enfim, é reencontro, a vida é luz e pranto, a vida é se buscar.